Olá, meus anjos! Tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal. Eu sou Cícero Alencar e no vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês como fazer essa linda trama aqui. Gente, essa trama aqui não é criação minha. Aqui eu tirei de um passo a passo, de um canal estrangeiro, há muito tempo atrás, onde ela ensina a fazer um bracelete, uma pulseira. E aí a gente adaptou para chinelo. Eu digo a gente porque já tem outros canais no Brasil que já fizeram essa trama e eu quero trazer para vocês. Aqui eu vou usar pérola número 10, pérola número 3 e vou usar cristais de vidro número 8. Mas você pode substituir também por pérola número 6 ou número 8. Dentro do vídeo eu vou mostrar outras opções com outros tamanhos que eu fiz para vocês. Lembrando que todos esses materiais aqui você encontra com os meus fornecedores. Eu sempre deixo na descrição do vídeo o link deles para que vocês possam entrar em contato, adquirir pérolas, kits, cabedais e muitos outros materiais. Ok? Então vamos lá para o passo a passo de hoje. Só que não esquece aí de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações. Vamos lá! Olha meus anjos, para começar o nosso passo a passo a gente vai colocar a seguinte sequência. Você vai colocar duas pérolas 10, duas pérolas 10, quatro pérolas número 3, um cristal e quatro pérolas número 3. Lembrando que se você não tiver pérola 3 e quiser usar a pérola número 4, você só coloca 3 ao invés de 4. Ok? E agora nós vamos dar aquele nozinho que a gente sempre dá aqui. Dá o primeiro nozinho. Antes do segundo, você dá três voltinhas para que fique bem seguro. Uma, duas, três. Aí você aperta bem aqui, ó. Aperta. E aí você dá o terceiro nozinho, tá? Para que a sua trama fique bem segura. Aperta sempre aqui, ó. E você vai fazer isso daqui, ó. Ela vai ficar assim. O que é que você vai fazer? Você vai voltar por dentro das duas. Esconder o seu nozinho, ó. Pode esconder o nozinho aqui dentro da pérola 10. E você vem aqui e corta o excesso. Ok? Ó. Aqui ficou a pontinha, ó. Do nosso nozinho aqui. Pronto. O que é que eu vou fazer agora? Agora eu vou colocar uma sequência desse lado aqui. E a sequência é essa. Tô saindo aqui da pérola 10. Eu vou colocar quatro pérolas número 3. Um cristal e quatro pérolas número 3. Que é a mesma sequência que tem desse lado aqui. E eu volto por dentro das duas, ó. Formando isso daqui. Então, vai ficar desse jeito. Esse passo a passo, ele é todo repetitivo. Então, eu vou fazer uma parte com vocês. E depois eu adianto. Porque o passo a passo, ele é igual até o final. Depois que eu tô saindo aqui dessa pérola número 10. Ó. Veja. Meu fio tá saindo daqui. Eu coloco uma pérola número 10. E coloco... Depois dela, eu coloco quatro pérolas número 3. Um cristal. E mais quatro pérolas número 3. Assim, ó. Dessa forma. O que é que eu vou fazer agora? Eu venho com a minha agulha e subo dentro apenas de uma pérola, ó. Dessa última aqui. E aí, eu puxo. Tá? Ó. E ela vai ficar assim. Estranha. Uma por cima da outra. Mas não se preocupem. Ok? Vou voltar por dentro da outra, ó. E saio aqui na frente. Tá? Ó. Então, ela vai ficar assim. Eu coloco a mesma sequência que eu coloquei desse lado aqui. Eu coloco desse lado. E a sequência é essa. Quatro pérolas número 4. Um cristal. E quatro pérolas número 4. E lembra que a gente entrou nessa pérola aqui, ó. Na segunda, de baixo pra cima, nós vamos fazer a mesma coisa. Só que agora nós vamos entrar nela e passar por dentro das duas. Vou puxar. Ó. E vai fazer isso daqui. Vai ficar estranho? Vai, ó. Daqui a pouco, ela se ajeita. Ok? Vai ficar assim. E o processo é esse até o final. Vou fazer mais de umas duas vezes com vocês. E depois eu adianto o vídeo. Porque o processo é somente esse que a gente acabou de fazer. Até dar o tamanho da sua trama. Então, tô aqui, ó. Saindo dessa pérola 10. Eu venho com a sequência. Uma pérola 10. Quatro pérolas número 3. Um cristal. E quatro pérolas número 3. E o que é que eu vou fazer? Vou voltar aqui por dentro dessa última pérola número 10 que eu tinha colocado, ó. Vou puxar, ó. E ela vai ficar por cima dessa. Tá vendo? Repito o mesmo procedimento. Só que antes eu passo dentro dessa daqui, ó. Pra sair na ponta. Tá? Ó. Tá vendo? Ela já tá dando o efeito de escama de peixe. Ó. Tá? De espinha de peixe. Vou colocar a mesma sequência. Coloquei aqui, ó. Quatro pérolas número 3. Um cristal e quatro pérolas número 3. Venho aqui de cima pra baixo, ó. E subo por dentro das duas pérolas número 10. Vou puxar. Vou encaixar. E olha que efeito legal que tá ficando. Certo? Vou fazer isso mais uma vez pra mostrar pra vocês, tá? Ó. Repetir o mesmo procedimento que eu já fiz aqui duas vezes. Eu vou fazer mais uma vez. Vamos lá. Tô saindo ali da pérola 10. Coloquei uma 10. Quatro pérolas número 3. Um cristal e quatro pérolas número 3. E volto aqui por dentro, ó. Dessa última pérola 10 aqui que eu coloquei. Ó. Puxo. Ó. Ela vai ficar assim. E passo. Continuo passando por dentro dessa pérola aqui número 10. Pra sair aqui na frente e eu dar continuidade. Olha que efeito legal que tá dando, gente. Coloco a mesma sequência. Coloquei aqui a sequência, ó. Quatro. Um cristal e mais quatro. Venho aqui e subo por dentro das duas, ó. Subo por dentro das duas, puxo e, ó. Tá vendo? Então, eu já fiz três, ó. Tá aqui igual uma espinha de peixe. É só você continuar fazendo isso até dar o tamanho da sua trama. Eu vou adiantar porque o processo é o mesmo, gente. Senão o vídeo fica cansativo. Mas antes eu vou mostrar umas coisas pra vocês. Olha, gente. Essa daqui eu fiz com pérola 10 branca. Usei a pérola número 3, tá vendo? Na pérola número 4. Pra fazer a pérola número 4, eu coloquei apenas 3 ao invés de 4. Olha que legal que ficou ela nessas cores aqui, ó. Usando a pérola número 4. Fiz também essa daqui, ó. Usando a pérola número 10, usando as cinco pérolinhas número... Cinco pérolas número 3 e usando o balãozinho aqui na lateral, certo? Fiz também aqui usando a pérola craquelada. Ficou muito bonito também, ó. Usei a pérola craquelada, ó. Usei três pérolas número 4 e usei o balãozinho aqui na lateral. Essa pérola craquelada aqui corresponde a uma pérola 10. Então, não é desculpa. Se você não tem a pérola número 3, você pode usar a pérola 4, que também dá super certo, ok? Agora eu vou lá e vou voltar com a nossa trama já no tamanho que eu quero pra o meu chinelo. Pronto, meus anjos, ó. Já fiz a trama do tamanho que eu queria, ó, pra o meu chinelo. Então, aqui tem 3, 6, 9, 12 pérolas número 10. Aí você vai escolher aí o tamanho da trama que você quiser. E agora, aqui, eu vou fazer um arremate pra esse finalzinho aqui ficar mais bonitinho e mais alinhado no chinelo. Tô saindo aqui dessa pérola 10, como se eu fosse dar continuidade à trama. Aí eu não dou continuidade, eu coloco 5 pérolas número 3 e volto dentro dessa pérola 10 aqui, ó. Eu vou fazer um acabamento aqui no final, ó. Tá vendo, ó? Ficou assim. Coloco mais 5, coloquei, ó, 5 pérolas número 3 e volto mais uma vez por dentro aqui da pérola 10. Puxo, ó. Eu fiz esse acabamento aqui no final. Agora, é o seguinte, aqui eu não vou, aqui eu não vou fazer o outro lado pra o chinelo que eu vou fazer. Mas eu vou dar dica pra vocês, como vocês fazerem o outro lado da trama. Essa daqui, eu vou aplicar nesse chinelo que já tem essa parte aqui pronta, ó. E que eu até já ensinei aqui no canal. Essa parte de dentro já tá pronta. Eu vou apenas aplicar, ó, vou apenas costurar essa trama que eu acabei de fazer desse lado aqui do chinelo. Tá vendo aqui, ó? Que é uma outra opção que eu quero dar. Você pode colocar essa trama aqui do lado. E do outro lado, você pode colocar uma manta de pérolas. Cícero, eu não quero colocar manta de pérolas. Eu quero fazer o outro lado. Como é que eu faço, ó? Tô saindo aqui dessa pérola 10. Vou entrar dentro dessas quatro pérolas número 3 aqui e sair aqui no cristal, ó. Certo? Ó. Sair aqui no cristal da lateral. Qual é a minha sugestão? Você fazer uma cabecinha de Mickey. Ou seja, uma trama básica. Tô saindo ali do cristal, coloco três pérolas número 6. Ou 8, como você quiser. Eu acho o 6 mais delicado, ó. Aí faço isso. Volto por dentro de duas, ó. Saio aqui no meio. Coloco mais três. Coloquei as três. Entro aqui na pérola. E, ó. Faço uma... Tá vendo aqui, ó? Faço uma cabecinha de Mickey normal. E você vai fazer isso aqui até dar o tamanho do seu chinelo. Vou pegar um chinelo pra mostrar pra vocês como é que fica no chinelo a trama dessa forma. Vamos lá. Se você optar em fazer a trama dessa forma, você vai pegar seu chinelo. Olha como é que vai ficar. Você vai prender ele aqui, ó. Deixa eu trazer pra cá. E você vai prender aqui no chinelo. Ele vai ficar dessa forma aqui. Olha que bonito que fica também. Você pode fazer o chinelo assim. Olha. Fica super lindo e dá super certo. Mas eu não quero fazer assim, porque eu já quero aplicar essa trama aqui naquele chinelo que já tá pré-pronto. Então, eu vou mostrar pra vocês como é que eu vou costurar. Pronto, gente. Ó. Voltei minha trama pra cá. Lá do jeito que eu quero. Que é pra poder aplicar nesse chinelo aqui. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou posicionar a trama aqui, ó. Bem aonde eu quero prender, tá? E o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou descer, ó. Vou descer dando um ponto aqui. Gente, não ligue esse chinelo. Ele tá todo detonado, porque ele é um chinelo pra teste. Tá? Ó. Vou puxar. Opa, deu um nozinho aqui. Pronto. Ó. Vou puxar aqui, ó. Vou encaixar. Certo? Ó. Tá vendo? Encaixei. Aí, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer, ó. Um ponto invisível pra sair lá na frente. Ó. Pra sair lá na frente. Ó. Deixa eu colocar aqui mais no meio. Pra poder eu fazer um ponto invisível. Esse chinelo tá todo detonado, gente. Porque é um chinelo antigo de teste, ó. Vou sair aqui na frente. Puxo. Ó. E vou voltar, ó. Vou voltar por dentro dessa pérola aqui que eu tô prendendo, ó. Tá vendo aqui, ó. Vou puxar. Jogar a minha trama pra cá. Ó. E prendi, ó. Tá vendo aqui, ó. Prendi. Certo? Ó. A minha pérola. Ok? E aí, o que é que eu vou fazer? Vou... Entrar novamente na borracha. Ó. E... Descer. Certo? Ó. Essa partezinha aqui, ela fica assim, ó. Desse jeito. E aí, o que é que você vai fazer agora? Pronto. É só você prender todas essas pérolas número 10 que tem aqui. Você vai prender. Você desce, depois sobe na próxima pérola, ok? E aí, prende essa trama. Você vai prender essas pérolas aqui do meio, igual eu fiz essa primeira aqui. E aí, você vai fazer em todas as demais. Eu vou costurar o meu chinelo. Vou tirar uma linda foto que vocês viram aí na capa. Se você gostou desse passo a passo, não esquece de deixar um like aí pra mim. Fala o que você achou. Se inscreva aqui no canal, se não é inscrito. E ativa o sininho pra receber todas as notificações. Espero que tenham gostado. Um grande beijo no coração. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau.